Salve, salve galera no ar, o Radar, programa de todas as tribos na TV de todos os gaúchos. Semana começando, a segunda-feira chegando ao fim e você conectado com a gente pelo sinal digital da TV ou pela internet no nosso site tv.com.br, que vocês já sabem, é só clicar na aba TV ao vivo e você nos assiste em computador, tablet, smartphone, onde você quiser. E o programa de hoje vem com agenda de eventos do que rola de melhor no estado nessa semana. A gente fala também do World Blood Drive, uma iniciativa que mistura Star Wars com doação de sangue. Veja ainda uma plataforma online que se dedica a mostrar o trabalho artístico só de mulheres. E conosco nos estúdios, para iniciar a semana com puro rock'n'roll, Os Vespas. Vamos de som? Não, 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 vi que tristido deu. Eu te arrumei. Eu me jadei. Eu me jadei. Eu argrundou, Pedro henchges e te perdeu. Eu achei Deixe suas malas embora Devido ao pão que o diabo amata Chame no canto todo que te faça Deixe-me embora Eu viro imundo e grite que nem todo Um fogo, o outro mede um todo Eu da borra, tem um fogo, o meu Não pedi triste, tudo bem eu A julgar o desse que se me disse Deixe-me embora Com o tempo eu quis te perder Eu achei Eu viro imundo e grite que tem dono Enquanto um voa, o outro perde o sono Quando a voz vai ser de novo o engano Amém Amém Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O coletivo baseado em Berlim é uma força na criação de visibilidade para as artistas e suas ideias Na maior parte do tempo a arte é o reflexo do que a sociedade também é e a filosofia do curated é dar voz às mentes criativas cuja mensagem seja profunda e significativa Para Letícia, todos os dias podem ser inspiradores para as mulheres realizarem. Boa parte da história da arte tradicional se concentrou nos feitos dos homens Ela crê que se deve prestar atenção à arte de todos os lugares do mundo e a internet facilita a busca porque é preciso diferentes perspectivas para se conseguir mudar o mundo Então te liga e acompanha toda essa divulgação do trabalho de mulheres no curatedbygirls.com Um evento que envolve generosidade e entretenimento Essa é a proposta do World Blood Drive que chega a sua terceira edição em Porto Alegre e é a sexta no país A iniciativa junta fãs de Star Wars para doarem sangue e visitarem pacientes de hospitais E para falar mais dessa baita iniciativa está aqui conosco o coordenador da WBD-501, Ricardo Grosselli e o representante da Liga Heróica, Haroldo Medina Sejam bem-vindos Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Bom, hoje Boa noite Bom, como é que surgiu essa ideia de juntar os fãs de Star Wars para doarem sangue? Bom, o World Blood Drive ele surgiu há aproximadamente seis anos Então ele surgiu nos Estados Unidos, então ele surgiu originalmente com o escritor de Star Wars, o Ryder Widman Que ele é membro da 501 da Rebel Legion, são dois grandes grupos e fãs clubes do mundo de Star Wars E aí ganhou o movimento E então, esse ano, para vocês terem uma ideia, são 20 países que a gente tem esse movimento Aqui em Porto Alegre é a terceira edição que a gente organiza E nós já tivemos agora, no dia 8, no Brasil em três locais São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro E além disso, durante o mês inteiro de junho vai acontecer e está acontecendo E nós vamos fazer aqui em Porto Alegre agora no próximo sábado Pois é, vai ser no próximo sábado, então a partir de que horas? Nós estamos, vamos estar presentes lá no banco de sangue do GHC, ali na Calotrain 596 A partir das 9h30 da manhã até meio-dia, que é o banco de sangue que fecha ao meio-dia Mas o banco de sangue, se eu não me engano, ele abre às 8h da manhã e vai até lá Mas a partir das 9h30 a gente vai estar lá para recepcionar as pessoas e incentivar essa doação E essa é a primeira vez que a Liga Heróica participa, né? É, a primeira vez que a Liga Heróica está participando desse evento grande, mundial, né? Sendo que a Liga já faz eventos fora de redes e tal, né? Como trabalhamos com, fazemos trabalhos voluntários com arrecadação de alimentos, roupas, brinquedos E trabalhamos com crianças de necessidades especiais, comunidades carentes Tudo nessa região de abraçar a comunidade que mais precisa, né? Claro, com certeza E como é que foram as edições anteriores do World Blood Drive? Então, nós estamos indo para a terceira edição Então, além, como a 501 Rebel Legion, que organizam mundialmente esse processo Além de outros, Mandalorian Max e The Dark Empire A gente trabalha muito com fã-clubes locais Então, nós temos uma parceria forte com o Conselho Jedi do Rio Grande do Sul Que vai estar participando Além de outras pessoas que não têm vinculação com outros fã-clubes Mas utilizam Star Wars como referência de cosplays, né? Então, é um movimento de vários fã-clubes Esses internacionais que trabalham com os locais Que é uma parceria, efetivamente E agora, colegas não só de Star Wars Que gostam de... Outros heróis Outros heróis, né? E vilões também, né? Claro Entrando e abraçando essa causa Que é extremamente importante, né? Claro E quem é que pode participar, então, desse evento? Bom, toda pessoa apta a doar sangue Então, a gente convida, né? Que venham doar Se não puderem vir no sábado Mas façam sua doação Porque é extremamente importante para a sociedade Para salvar vidas, né? Claro Então, a gente sabe das necessidades de sangue É constante, né? Então, quem puder doar Fique à vontade E sábado, qualquer pessoa pode chegar lá Nós estaremos decepcionando Se daqui a pouco você não pode doar Mas sabe que alguém que possa Incentive essa pessoa para vir, né? E também vai ter a visita, né? Os pacientes Exatamente Então, costumeiramente A gente visita hospitais Outros eventos de arrecadação De donativos, né? Então, todos os fã-clubes Seja nós A Rebel Legion O Consulio Jedi A própria Liga Heróica A gente já faz um trabalho constante Nesse processo E que vem somar mais forças para isso, né? Que bacana E para o pessoal de casa Que quer conseguir mais informações Tanto sobre a World Blood Drive Como sobre a Liga dos Heróis Os fã-clubes de Star Wars Como é que faz? Bom, existem as páginas Que eu acho que vocês devem estar vendo na tela Então, no Facebook Os próprios sites Os sites dos fã-clubes também estão disponíveis Então, hoje a internet facilita bastante o contato É bem fácil, então É bem fácil Muito obrigada pela participação Parabéns pelo trabalho que vocês fazem Muito bacana E voltem sempre, né? Estejam sempre bem-vindos Obrigado A gente agora vai para um rápido intervalo Mas a gente já volta com o radar Música Música Tchau. 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 A participação especial, né? Teve, teve, do Ivan Braga. Muito bacana. Na primeira música disso me disse. Muito bom. Bom, depois de ficar um tempo parados, né, assim, vocês estão preparando um material novo, né? Estamos, estamos. O Marlon fala melhor sobre o material novo e a música nova. Bom, o material já faz um tempo que nós estamos em estúdio produzindo algumas músicas. Numa dessas, a gente conseguiu criar uma que a gente achou que deveria já meio que lançar de imediato. E no decorrer do caminho, nós vamos lançando algumas outras para poder sempre ter um trabalho, sempre ter algo para mostrar, assim. E no final, de repente, um EP, um EP, mas físico ou não. Hoje em dia está meio complicado, mas a gente ainda está trabalhando nisso. Mas juntando essas canções que vocês estão compondo e produzindo, né? Sim, 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 sim. E vocês têm, assim, alguma ideia de quantas vocês vão lançar? Se vocês vão lançar uma vez por mês? A gente tem praticamente cinco músicas prontas. Só falta gravar, né? Mas temos cinco músicas prontas. Mas plano de lançamento não temos. A gente vai esperar o alinhamento dos planetas, né? Falar em alinhamento, um abraço para o Muniz. Mas, tipo, voltando ao disco, não tem uma coisa certa, mas essa música que a gente vai lançar, que é a canção, ela vai ser agora. Não sei, ideia de uma por mês, uma por dois meses, não sabemos ainda. E tem previsão de gravar vídeos para essas canções? Essa vai ser lançada já com vídeo. Já com vídeo. A produção do Marcelo Acosta, que é o nosso brother aí, que está produzindo tudo. Produziu também a capa do disco anterior, tudo. A gente vai sair com vídeo já tudo e em todas as plataformas digitais, como se diz, né? E quais as referências musicais de vocês? O que vocês gostam de ouvir para compor? Ah, eu vou compor, cara? Eu, particularmente, escuto muito o Alberto Carlos, muita cornice, sofrense. Mas não introduzo muito na música ali. Mas te ajuda? Mas ajuda pra caramba, o Alberto Carlos e o Jimmy Hansky juntos, assim. Pode ser. Ah, que parceria. Pois é, né? Que combinação curiosa. É mais ou menos isso que é o básico, né? Imagina fazer essa junção. É mais ou menos isso. É quase isso que a gente tenta fazer. Bom, e eu sei que vão ter dois shows, vocês já têm dois shows de pré-lançamento dos single marcados, né? Um em Maquiné, dia 22 de junho, e depois no dia 29, em Cachoeirinha. É, agora no dia 22, é lá na Maquiné, na Brasca da Norcia, Brasca do São Luís também. E dia 29, em Cachoeirinha, que tá lá em casa, no The Cavern, ali. Com o Festival Microfonia Rock, do parceria lá, Juninho e do Dell. Parceria as nossas. Bacana. E os próximos projetos, então, continuar lançando essas canções? Continuar lançando canções e tocando. Tocando com o que a gente mais gosta de fazer, na real. E pro pessoal de casa, onde é que eles podem encontrar o som de vocês? Coloca os versos em tudo que tiver barra, depois que tem a ver com músicas ali. Que vai ter Instagram, Facebook, Spotify. Tá, tá, tem todas essas plataformas aí que todo mundo tá usando. MySpace e CQ também, tudo tá aí. E o disco físico que vocês têm do disco anterior, né? Que vocês têm um disco físico, ele tá à venda ainda? O pessoal consegue encontrar? Ainda tá, ainda tá. A gente vai ter alguns exemplares lá no próximo dia 29. Talvez na Birosca vamos levar uns também. A gente sempre leva, né? A Birosca é em Maquiné, né? Pra quem não sabe. A Birosca é em Maquiné. Ah, a Birosca é em Maquiné. É um arraiar. Bacana, então. Antes de vocês tocarem a última música, que é o single novo, né? Isso, o single novo. Eu gostaria de já me despedir aqui do Radar. A gente volta amanhã ao vivo, às 6 horas. E a reprise de hoje é a meia-noite de hoje pra amanhã, né? Meia-noite, então. Vocês conferem de novo esse programa. Pra quem perdeu alguma coisa, não pode faltar. E a gente ouve mais uma dos Vespas. Valeu pela presença, galera. Obrigado, obrigado a todo mundo. Valeu, produção. Tchau, tchau, tchau. E uma canção na tua audência Para ligar o coração Claro que não consegui Nós em dois é bem mais tri Pra dar um corridão na escuridão Outra destas idas não aguento Pode vinclar e ar a escuridão Faço tudo o que puder Calvo um túnel de colher Atento e escondido no avião Vou atrás das flores nas montanhas E mostrar ao mundo Torpe minhas façanhas Fiz outra canção na sua ausência Fiz outra canção na tua ausência Para aliviar o coração Claro que não consegui Claro que não consegui Nós em dois é bem mais tri Pra dar um corridão na solidão Outra das flores nas montanhas Outra das flores nas montanhas Não aguento Pode vinclar e ar a escuridão Pode vinclar e ar a escuridão Faço tudo o que puder Calvo um túnel de colher Atento e escondido no avião Vou atrás das flores nas montanhas E mostrar ao mundo Torpe minhas façanhas Vou atrás das flores nas montanhas E mostrar ao mundo E mostrar ao mundo Torpe minhas façanhas Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.